Em 1985, o mundo era tomado de assalto pelo jogo que resgatou toda uma indústria da maior crise de sua história. Super Mario Bros. era tão bom, mas tão bom, que não só alçou o seu protagonista, Mario, ao status de maior estrela dos videogames, como também transformou o Nintendinho no grande objeto de desejo de toda uma geração de crianças nos anos 80. Afinal de contas, para jogar Mario, só comprando um videogame da Nintendo. Mas havia um problema. O Nintendo só funcionava dentro de casa. A diversão acabava, tão logo a criança saía do quarto. Foi quando o genial Gunpei Yokoi, que já havia desenvolvido outros videogames portáteis como Game & Watch, veio com a ideia que daria início a uma verdadeira revolução na maneira de se jogar videogame. Nascia o Nintendo Game Boy. A filosofia de Gunpei Yokoi era criar um produto que pudesse ser produzido com baixo custo e em larga escala, aproveitando a tecnologia disponível na época. Por isso mesmo, o Game Boy não era o videogame mais que o Game Boy só podia mostrar imagens em preto e branco. Era preciso, então, criar jogos que fossem divertidos e que aproveitassem ao máximo as características do aparelho. Tá, mas e o que isso tem a ver com a Daisy? Não era sobre isso que o vídeo se tratava? É quase onde estou chegando. Olha só. Quem melhor para ajudar a vender um novo aparelho do que a maior estrela da empresa? Mario! 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 Surgia Super Mario Land. Desta vez o jogo não seria desenvolvido pelo criador de Super Mario Bros, chileiro Miyamoto. Contesta vez, o jogo não seria desenvolvido pelo criador de Super Mario Bros, chileiro Miyamoto. que ele decidiu que precisava de um universo diferente daquele criado por Miyamoto. Em vez do reino dos cogumelos, o cenário da nova aventura de Mario seria Sarazaland. No lugar de Bowser, o inimigo a ser derrotado seria o alienígena Tatanga. E a pobre donzela a ser resgatada desta vez não seria a Peach. Senhoras e senhores, conheçam Daisy, princesa do reino de Sarazaland. E de onde surgiu esse nome, Sarazaland? Por incrível que pareça, Saraza é uma palavra da língua portuguesa usada para designar a Chita, um tecido estampado produzido na Índia desde épocas bem remotas. No Japão, esse tecido se tornou bastante popular entre classes ricas e também entre os samurais. Sendo usado para confeccionar desde saquinhos de chá, panos de embrulho, bolsas e malotes pequenos e até kimonos, tudo com estampas floridas. Para combinar com o estilo floral, fazia sentido que a princesa do reino de Sarazaland também tivesse nome de flor. Ah, então é por isso que a Daisy se chama Daisy? Isso mesmo! Daisy quer dizer margarida em inglês. E é por esse motivo que a Daisy usa acessórios em forma de flor. Hum, quer dizer, ela passou a usar esses acessórios bem depois, né? Porque essa princesa Daisy aí tá meio feinha. A aparência da Daisy foi mudando com o tempo. E o seu papel nos jogos também. Depois de Super Mario Land, ela só foi aparecer fazendo uma ponta como ajudante do Luigi no jogo NES Open Tournament Golf. Isso mesmo! A coitadinha só ficava carregando tacos de golf pra lá e pra cá. Hum, que absurdo. Muita humilhação pra uma princesa. Mas ela foi recompensada. No filme de 1993, Super Mario Bros, Daisy foi uma das protagonistas. Ela fazia par romântico com Luigi. É, uma pena que esse filme foi um desastre. É, deixa pra lá. O fato é que depois dos anos foram se passando e a Nintendo acabou se esquecendo que a Daisy existia. Só que em 2000, quando Mario Tennis estava em fase de desenvolvimento, a produtora Camelot percebeu que havia poucos personagens humanos dentro do reino dos cogumelos pra se jogar. Foi então que a Daisy voltou para os videogames, com uma aparência bem próxima a que conhecemos hoje. Hum, eu ainda acho que tá um pouquinho quadrada. Hum, foi um recomeço. O importante é que a princesa acabou caindo novamente no gosto do público. E de lá pra cá, ela apareceu em mais de 70 jogos diferentes. Quase sempre como um personagem jogável. Nada mal pra quem quase teve que encarar uma aposentadoria forçada. Hum, e mudando um pouquinho de assunto. Cá entre nós, você acha que rola alguma coisa entre o Luigi e a Daisy? Essa é uma pergunta interessante que todo fã de Nintendo quer saber. Mas vamos aproveitar pra falar um pouquinho da personalidade da Daisy. Afinal de contas, ela não é apenas um rostinho bonito na tela do videogame. No primeiro jogo da série, Daisy era descrita como uma menina sapeca e cheia de energia. Uma característica que foi mantida também nos jogos atuais. Daisy é corajosa, enérgica, barulhenta, alegre e confiante. Ela também tem um lado atrevido. Ao contrário da Peach, Daisy não é recatada como o ser esperado de uma princesa. Ela fica de cabeça quente quando perde. Se gaba quando ganha. E costuma usar seus encantos e seu temperamento difícil pra conseguir aquilo que quer. Tá, mas você não respondeu a minha pergunta. E o Luigi? Uma das relações mais próximas da Daisy é com o Luigi. Uma das referências mais conhecidas do seu relacionamento ocorre em Mario Kart Wii. Onde há uma estátua dourada gigante no Daisy Circuit que mostra os dois de mãozinhas dadas e dançando juntos. O guia oficial do Mario Kart 4 afirma que Luigi tem uma queda por Daisy. Em Mario Tennis Aces, Daisy se mostra preocupada com Luigi quando ele desaparece com o Mario e a Luigi. Dizendo a Mario, por favor, traga Luigi de volta em segurança. Certeza de que rola alguma coisa entre esses dois. Também acho. De qualquer maneira, Daisy ganhou personalidade e fama suficientes pra ser uma personagem muito querida no mundo dos videogames. Depois de tantos anos aparecendo em franquias de sucesso da Nintendo, o que se espera agora é que, assim como a Peach, que estrelou Super Princess Peach pra Nintendo DS 2006, um dia ela também ganha um jogo só dela. E neste dia nós seremos os primeiros a trazer a gameplay desse jogo pra vocês. Sem dúvida! Vocês gostaram do vídeo? A gente espera que sim. Se vocês gostaram do vídeo e querem ver mais histórias de personagens da Nintendo, então não esqueçam de deixar aquele joinha. Isso, e compartilhe muito porque esse é o nosso primeiro vídeo nesse formato e a gente espera um retorno muito positivo de todos vocês. É isso aí galera! A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo contando um pouquinho da história dos videogames. É isso aí pessoal! Tchau, tchau! Tchau!